Ela tentou usar a roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te contar onde é ela errou. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Mas ela quase ficou entre você e eu, eu disse quase, só quase entendeu, e pra explicar a distância do quase, é tipo de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, lá decora na casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, lá decora na casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele. Ela tentou usar a roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te contar onde é ela errou. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Mas ela quase ficou entre você e eu, eu disse quase, só quase entendeu, e pra explicar a distância do quase, é tipo de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, lá decora na casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, lá decora na casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, lá decora na casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele. Olha, eu morava no interior, era um cara pobre, discurso e trabalhador, teria um esquema, mas era um pobre coitado, e tudo que eu tinha era só um bom quadrado. Cansei de sofrer, cansei de ser humilhado, comprei um paredão pra botar no gol quadrado, e o pobre coitado do interior, agora pegou a fama, paparigueiro pegador. Carregaço o som, não tem complicação, pode marcar a farra, que eu levo meu paredão. Carregaço o som, não tem complicação, pode marcar a farra, que eu levo meu paredão. Olha, eu morava no interior, era um cara pobre, discurso e trabalhador, teria um esquema, mas era um pobre coitado, e tudo que eu tinha era só um bom quadrado. Cansei de sofrer, cansei de ser humilhado, comprei um paredão pra botar no gol quadrado, e o pobre coitado do interior, agora pegou a fama, paparigueiro pegador. Carregaço o som, não tem complicação, pode marcar a farra, que eu levo meu paredão. Carregaço o som, não tem complicação, pode marcar a farra, que eu levo meu paredão. Carregaço o som, não tem complicação, pode marcar a farra, que eu levo meu paredão. Carregaço o som, não tem complicação, pode marcar a farra, que eu levo meu paredão. Calça apertada, bota longa, a camiseta rodada, o chapéu americano, meu cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo. Essa é a moda do vaqueiro, que gosta de oforia Cavalcada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar, te obrigado É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente Calça apertada, bota longa, a camiseta rodada O chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada, o som ligado no doce Gosto de um rabo de saia, não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar, te obrigado É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente É que nós é vaqueiro, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é vaqueiro, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente É que nós é mais gostoso, o jeito é que eu sou casado É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e tudo vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata-me a sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata-me a sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e tudo vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata-me a sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata-me a sede de fazer amor Mata-me a sede de fazer amor Olha aqui nas vaquejadas Onde eu chego, eu boto é pressão Quem foi que disse que vaqueiro Não tem paredão na minha tritona Meu loto de mulher Cavalo de cem mil Aqui pra nós andar de ré Comigo é força no braço Nós garante o desmantê-lo Traz a guardente e retipo em todo o levo Nós bebe, bebe e faz acontecer A parra do vaqueiro faz o paredo Tremei aqui o vaqueiro E o vaqueiro, o vaqueiro estourou Chegou a mulherada O vaqueiro pegador É aqui o vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro estourou Chegou a mulherada Olha aqui nas vaquejadas Onde eu chego, eu boto é pressão Quem foi que disse que vaqueiro Não tem paredão na minha tritona Meu loto de mulher Cavalo de cem mil Aqui pra nós andar de ré Comigo é força no braço Nós garante o desmantê-lo Traz a guardente e retipo em todo o levo Nós bebe, bebe e faz acontecer A parra do vaqueiro faz o paredo tremei É aqui o vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro estourou Chegou a mulherada O vaqueiro pegador É aqui o vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro estourou Chegou a mulherada O vaqueiro pegador É aqui o vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro estourou Chegou a mulherada O vaqueiro pegador É aqui o vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro estourou Chegou a mulherada O vaqueiro pegador Bora mais um, bora mais um Que esse é Cardozão no valor de seis, minha bichinha Bora seu menino Eu vou chamar a Dardô, vou chamar a Irene Pra dançar com a gente, a dança do Gemigem Eu vou chamar a Dardô, vou chamar a Irene Pra dançar com a gente, a dança do Gemigem Gemidinho é muito bom, Gemidinho é bom demais Você vai na frente, eu vou atrás Gemidinho é muito bom, Gemidinho é bom demais Você vai na frente, eu vou atrás Cola e Dardô, a dança do amor Antes, 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 antes Dança e Irene Vem dançar com a gente, a dança do Gemigem Antes, 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 antes Dança e Dardô, a dança do amor Antes, 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 antes Cola e Irene Vem dançar com a gente, a dança do Gemigem Eu vou chamar a Dardô, vou chamar a Irene Pra dançar com a Dardô, vou chamar a Irene Pra dançar com a gente, a dança do Gemigem Gemidinho é muito bom, Gemidinho é bom demais Você vai na frente, eu vou atrás Gemidinho é muito bom, Gemidinho é bom demais Você vai na frente, você vai na frente, eu vou atrás Cola e Dardô, a dança do amor Antes, 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 antes Dança e Irene Vem dançar com a gente, a dança do Gemigem Cola e Dardô, a dança do amor Antes, 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 antes Dança e Irene Vem dançar com a gente, a dança do Gemigem Vem dançar com a gente, a dança do Gemigem Vem dançar com a gente, a dança do Gemigem E aí, cabelo, pique-se a Carmoçã no seu volume 6 Bora João Carlos Cedês, galera de baixo E quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha De corte exclusivo E saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem pirar Rapeta ribitada Rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso Que malvinha descarada Rapeta ribitada Rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso Que malvinha descarada Desce, 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 desce Ao som do cardosão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do cardosão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha De corte exclusivo E saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Faz qualquer homem pirar Rapeta ribitada Rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso Que malvinha descarada Rapeta ribitada Rapeta ribitada Mas que bumbum gostoso Que malvinha descarada Desce, 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 desce Ao som do cardosão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do cardosão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Bora ler os CDs, galera de São Paulo Mas quando eu aumento o som, a galera acha bom Chega pra perto de mim e as novinhas faz assim Quando eu aumento o som, a galera acha bom Chega pra perto de mim e as novinhas faz assim Tig, 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 empina o bumbum ao som do solim Quando eu aumento o som, a galera acha bom Chega pra perto de mim, e as novinhas faz assim Quando eu aumento o som, a galera acha bom Chega pra perto de mim, e as novinhas faz assim Digu, 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 empina o bumbum ao som do solim Digu, 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 empina o bumbum ao som do solim Música Bora mais um, bando mais um, joga na pisada do cartãozão, meu rei Eita porração, bora seu charme da brasileira Bora sério, bora e vai, Oliveira, obrigado pelo apoio, garotos Música Eu fiz essa daqui, foi pro forrozeiro dançar Galera aprovou, e pode copiar Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões O som da minha banda arrastando a multidões Eu fiz essa daqui, foi pro forrozeiro dançar Galera aprovou, e pode copiar Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões O som da minha banda arrastando a multidões Eu toco o forró, a mulherada dança Ao som dessa pisada, todo mundo se balança A galera curtindo a festa de vaquejada Eu disse, toca safoneiro Vai safona, sorringada Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando, sorringando Essa dança aqui é foda Toca safoneiro Toca, toca Vai tocando, sorringando Essa dança aqui é foda Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando, sorringando Essa dança aqui é foda Isso é Cardoso, meu parceiro, vai coxando Eu fiz essa daqui, foi pro povozeiro dançar Galera aprovou e pode confiar Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões O som da minha banda arrastando a multidões Eu fiz essa daqui, foi pro povozeiro dançar Galera aprovou e pode confiar Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões O som da minha banda arrastando a multidões Eu toco o forró, a mulherada dança O som dessa pisada, todo mundo se balança A galera curtindo a festa de vaquejada Eu disse, toca safoneiro, a safona, sou engana Toca safoneiro, toca, toca, vai tocar Vai tocar no soul, engano, essa dança que é foda Toca safoneiro me toca, toca, vai tocar Câmbio swingando essa dança que é porra 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 Quebrou O espinhaço do rei quebrou O espinhaço do rei quebrou Olha o veinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou O espinhaço do rei quebrou O espinhaço do rei quebrou Música 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 Vai rolar cachaça, todo mundo bem Fez no desmatelo, hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça, todo mundo bem Fez no desmatelo, hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça, todo mundo bem Fez no desmatelo, hoje eu tô daquele jeito Não é álcool, nem gasolina Ele é movido apenas em proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido apenas em proteína E ainda bem que eu encontrei O cavalo que abre na hora que precisa Sai da pista, desfila O aplauso da plateia, arranca meu sorriso O vaqueiro quando ganha, aumenta alto em cima E vai pro caminhão comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha, aumenta alto em cima E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, é tão grande o desmatelo Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, é tão grande o desmatelo Comprei uma marca turbinada Você só vê nas vaquejadas Comprei uma marca turbinada Você só vê nas vaquejadas Não é álcool, nem gasolina Ele é movido apenas em proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido apenas em proteína Ainda bem que eu encontrei O cavalo que abre na hora que precisa Sai da pista, desfila O aplauso da plateia, arranca meu sorriso O vaqueiro quando ganha, aumenta alto em cima E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada, é tão grande o desmatelo Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro Nascido na capital, criado no interior Novinha chegou, filho do doutor Doido por raqueirada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Ei, ei, respeita meu pantadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Vem macho, vem mexer com meu som, vem Chuta tudo que não dá no meu pancadão Pode chutar tudo que não dá no meu pancadão Pode chutar tudo que não dá no meu pancadão Filho na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Vem macho, vem mexer com meu som, vem Pode chutar tudo que não dá no meu pancadão Pode chutar tudo que não dá no meu pancadão Pode chutar tudo que não dá no meu pancadão Bora mais um, bora mais um Isso é Cardozão Olha que a tampa levantada, a mulher dança no friseiro E eu venho aqui, no meio do desmantê-lo A tampa levantada, a mulher dança no friseiro E eu venho aqui, no meio do desmantê-lo Ficanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Ficanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô só virando o copo Olha que a tampa levantada, a mulher dança no friseiro E eu venho aqui, no meio do desmantê-lo A tampa levantada, a mulher dança no friseiro E eu venho aqui, no meio do desmantê-lo Ficanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Ficanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Alô DJ Toca aí Toca aí Toca Cardozão no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô DJ Quando ela chega com seu jeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Vice tatuagem, toda elegante Chama atenção até no jeito de andar Saia bem curtinha Barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha Quando ela dança, agita a multidão Alô DJ Toca aí Toca o Cardozão no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Rebola, rebola Rebola, rebola Alô DJ, pode tocar Tope o cardanço no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com seu jeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Vice tatuagem, toda elegante Chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinha, barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela chega, todo mundo olha Quando ela dança, agita a multidão Alô DJ, toca aí Tope o cardanço no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola